Agora, a premonição não dá para desenvolver, você nasce com ela. Você tem dois tipos de premonição, uma que bate aqui, que é tão forte, você olha na pessoa, você sente, como aquilo eu te disse. Nossa, você vê um furo preto aqui, de repente, da pessoa, você fala, por que está furada a barriguinha da pessoa? Por que está furada? É porque ela está doente? É uma premonição? Você está enxergando. Ou sonhos premonitórios, você vai para algum lugar à noite, os espíritos de luz te avisam do que vai acontecer para você poder avisar a sua família. Isto, sim, não é normal. Isso você tem que ser mediúnico. Márcia, o Portugal diz o seguinte, na verdade, é Portugal, mas o nome dela é Rosana Cristina Sampaio. Ela disse que ela já teve premonição de dinheiro, de ganhar dinheiro, de ganhar na loteria, mas nunca aconteceu. Pode acontecer ou isso não é premonição? Isso é desejo, né? Desejo é tão grande, tão forte, Rosana, que daí você fica pensando, pensando. Você tem a data dela aí? Tem. Tá, deixa eu ver se ela... Eu vou ver com a minha premonição... Está chegando o seu aniversário, hein, Rosana? Se você vai ganhar. 12 de fevereiro de 69. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem tem muito cinco no nome, ganha na lota essas coisas, sabia? Ela não tem nenhum. Então, não, isso é desejo, tá? Sim, Rosana. Então somos duas. Não tem um cinquinho também, não é meu? É melhor trabalhar bastante. Trabalha bastante. Olha, Marcia, a Luciana... É verdade. Nada me faltará. A Luciana diz o seguinte. Ela tem 28 anos, nasceu dia 17 de agosto de 82. Um dia veio um pensamento de que minha mãe seria atropelada por um ônibus. E ela quase foi. Isso é premonição? Isso é premonição. Não é um pensamento. Bateu aqui, pá! Isso bate aqui, ó, gente. Bate no peito. Então, mas daí ela avisa a mãe... É duro isso também, hein? Você vai chegar e falar o quê, minha pessoa? Eu, por exemplo, quando eu tenho uma premonição, ai, meu Deus, meu filho vai tomar cuidado com o carro. Eu penso, será que eu sou louca porque eu sou mãe ou eu estou tendo a premonição? Porque eu tenho realmente a premonição. Então eu falo para o meu filho, olha, hoje você pega leve. Hoje vai devagar. E você sabe que tem que avisar quando é filho, porque se ele te atender, ele pode desviar uma coisa horrorosa. Sem dúvida. Ele vai mais atento. É só para isso. Não é para iludir a pessoa. Não, olha, eu estou vendo aqui que você pode bater o carro. Então vai mais atento, caramba, sabe? Ó, Li 80. O nome dela é Eliane. Eliane. Nasceu dia 9 de outubro de 1980. Ela diz o seguinte, Márcia, aos 12 anos eu tinha sensações de medo e calafrio. Suava frio e que me dava até, às vezes, calafrio e às vezes suava frio. Comecei a frequentar o centro e parou, mas aos 16 anos voltou. Depois parou novamente. O que pode ser? Eu acabei de falar que quem é médium premonitório até os 7 anos ou vidente enxerga. Depois é fechado e na puberdade quem tem missão com 16 anos novamente começa a enxergar tudo. Então, com certeza, ainda mais você que é libriana, librianos aí, ó, libriano antigo, né? Que agora diz que mudou, mas o libriano antigo, ele é clarividente, né? Oficialmente não, mas o libriano antigo, ele é clarividente. Então, sabe o que é uma clarividência, premonição? Você fala assim pra mim, Márcia, eu acho que aquela moça lá não gosta de mim, sabe? É um sentimento do sentimento. Entendi. A premonição e a clarividência. Marcita, Carla, ela diz o seguinte, tenho sonhos seguidos que estão caindo, que coisas estão caindo em cima de mim. Normalmente é o telhado da casa, o guarda-roupa. Nossa. Já teve um dia que quase pulei a janela da minha casa tentando fugir. Isso tem algum significado? Só, bom. Ela nasceu dia 9 de dezembro de 81. Tá. É, bem nervosa ela, né? É, nervosa, nervosa e brava. Com a trauma de pai. Olha, sonho recorrente, quer dizer, você tá sonhando toda hora que a casa caiu. Isso o Freud explica, né? A casa caiu, quer dizer, teus sonhos estão caindo. Não é um sonho premonitório. É um sonho de Freud. É um sonho explicado pela análise, pela psicanálise. Ela deve estar muito triste. E ela é brava. Então, ela tem que fazer a hora da misericórdia especialmente pro teu pai, tá? Essa menina. Então, ela tá tendo um sonho que, na verdade, é um sonho recorrente do medo que ela tem do mundo dela desabar. Só. Isso não tem muito a ver com a espiritualidade. Certo, Keira? Certo. Tem tanta coisa aqui, deixa eu ver. A gente tem que entender uma coisa. Todos nós somos médiuns. Mediunidade tem que deixar de ser espiritismo. Mediunidade é um contato com pessoas. Nada além disso. Carvalho, ele diz o seguinte. Carvalho? Será que era realmente? Depois de uns 40 dias, não aconteceu mais. Tá. Eu nasci no dia 12 de junho de 85. 12 de junho? É. E ele tá dizendo assim que desde que aconteceu isso, que ele sentiu o amigo dele perto, muitas coisas pra ele pararam de dar certo, inclusive emprego. Terrível, né? Aí eu preciso falar disso. Gente, é assim. A alma não morre. A vida é infinita. Finito é isso aqui, né? Esse corpo. A alma continua. Isso na visão Kardec, tá? A alma continua. Muito bem. Morri e não quero ir embora? Vou ficar vagando. O que é ficar vagando? Ai, você fica ali e fala, gente, mas eu não morri. Oh, eu não quero esse menino. Eu não quero ir embora. Eu vou ficar perto desse cara. Imagina, eu quero comer hambúrguer. A sensação que ele tem é de que ele tá vivo. E ele ficou realmente perto do menino, porque é um calafrio que dá no corpo. Até cheiro, né? Cheiro de vela. É uma coisa horrorosa. E vem aquele calafrio. Bom, o que que faz um tipo de amigo morto perto da gente? Acaba a tua energia vital. Emprego, você vai ser mandado embora. Dores no corpo. Não dorme direito. Cala, pé começa a gelar. Você fala, gente, parece que eu tô anêmico. Chama anemia espiritual. Eu acho que eu tô anêmico, porque não tenho vontade de nada. Então é assim. Muitas vezes, gente, acreditem no que eu tô falando. Muitas vezes, as pessoas pensam que estão doentes fisicamente ou mentalmente. Tem que procurar os médicos, lógico. Mas 60% tá com a palavra encosto. Nesse caso, o que você tem que fazer? Salmo 66, salmo 66. Banho de... Existe um banho, gente, que eu tenho um pouco de medo de dar, mas agora eu vou dar. Vocês têm que tomar... Olha, eu estou falando de uma TV aberta. Então é assim, é numa banheira. Você não pode estar sozinho, porque você vai ficar muito fraco. A gente chama pra tirar orgone. Orgone é energia negativa, sabe, do corpo. Você vai numa banheira, tem que ser banheira. Enche de água, coloca meio quilo de sal grosso e 200 gramas daquele bicarbonato. E fica deitado ali, mas tem que ter alguém com você. Fica ali deitado. Esse orgone, essa coisa ruim, coisa emplastada em você, vai sair. As energias vão sair. Você tome seu banhinho em 20 minutos, enxuga e vai pro sol. Você vai ficar fraco, aí você vai pegar a energia do sol, pelo menos uma vez por mês. É bárbaro. Tira toda a enhaca, né, como diz o outro. Olha, tem mais perguntas que você mandou pra gente no chat, mas a Márcia tá indo pra lá e ela vai respondendo na medida do possível todas as suas perguntas. Então você que ainda não fez a pergunta, entre no site redetv.com.br, que a Márcia vai responder na medida do possível. Márcia, e outras informações também tem o seu site, né? Meu site tem todas as informações, eu tô com um livro novo, inclusive, que eu queria que você mostrasse, um novinho. O sonho nosso de cada dia. É muito legal. Você sonhou com o quê? Então nós vamos saber o teu sonho com o que que você realmente está se misturando. Se é premonição, se é sonho. E palestra, dia 29, palestra com psicografia aqui em São Paulo, tá bom? E perfil. Eu tô indo lá agora, pro chat. Então bom trabalho lá, que tem muita pergunta pra você responder, né, Márcia? Tá bom, querida. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo pra todo mundo.